Música Chamo também a trabalhadora sexual, militante feminista, escritora e co-editora do Mundo Invisível, Porto Alegre, Monique Prada. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite, é uma super honra para mim estar aqui na Unicamp, de onde saíram várias das minhas referências de hoje, pesquisadores e pesquisadoras, e é uma honra um pouco maior, porque nem o ensino médio eu cursei, estar aqui para mim há alguns anos era inimaginável. Algumas colocações sobre o meu perfil que vocês apresentaram aqui. Eu sou prostituta, eu uso trabalhadora sexual por uma convenção internacional de que era preferível usar trabalhadora sexual, mas também a partir de novembro de 2013, quando a CUT considerou que o trabalho sexual não era trabalho, a minha opção não é uma opção higienizadora. Eu só quero referendar que eu exerço um trabalho, não sou uma mulher em situação de nada, eu sou uma prostituta, uma trabalhadora. Outro ponto que se coloca sobre ser escritora, sim, eu escrevo, mas eu quero que isso jamais sirva como uma maneira de higienizar a minha imagem e o que eu represento aqui. Eu represento a média das prostitutas, eu sou uma mulher que com 19 anos e um filho pela mão encontrou no trabalho sexual sua melhor opção. Isso não quer dizer que nós não tenhamos escolhas, mas eu não sou universitária que glamourosamente escolheu a prostituição. Foi a minha melhor opção. Sobre o mundo invisível, é um projeto nosso que visa cobrir o trabalho sexual ao redor do mundo. É mundoinvisível.org, se alguém se interessar, nós temos ali matérias de profissionais brasileiras e de outros países traduzidas. Temos uma equipe e nos ocupamos disso. Pensando sobre a patologização das vidas, eu ficava pensando o que eu, como mulher cis e heterossexual, tenho para colaborar aqui. E preparei uma pequena apresentação durante a noite. Estava pensando que a patologização do corpo das mulheres e da sexualidade feminina é uma coisa histórica e também bate muito nas mulheres trans. Enfim, a construção do feminino é uma coisa problematizada como loucura. A medicina historicamente praticada por homens interpreta o feminino como loucura, como símbolo da loucura. Basta lembrar do mito do útero errante, a histeria e a maneira como Freud, no final do século XIX, reforçou a associação entre o feminino e a loucura. Então, o masculino, o normal e o feminino. A sexualidade feminina, em especial, a loucura. A patologização do corpo e da sexualidade, da psiquia feminina, eu vejo muito atrelados à raiz do estigma. Tem uma função normatizadora, serve para delinear o comportamento. O comportamento considerado aceitável, a mulher em casa, a mulher romântica, a mulher que faz aquele sexo com o seu escolhido. E o comportamento não aceitável, da mulher que faz sexo como homens fazem. A mulher que procura uma... Talvez não procure, ela tem aquela liberdade dentro de si de ter o sexo dos homens. Quer dizer que é natural aos homens. A mulher que faz sexo, sua sexualidade já é estigmatizada. Então, do mesmo modo que nos convenceram a vigiar o comportamento umas das outras, ninguém quer parecer a puta, então, a gente fiscaliza muito isso na outra. Nos convenceram de que, além de tudo, uma mulher que faz sexo, ela tem que ter um problema, ela tem que ser patologizada, ela é doente. De resto, conheci há uns dois anos atrás um projeto chamado Yes, We Fuck. Alguns de vocês devem ter acesso a ele, que é sobre a sexualidade nos corpos divergentes, das pessoas com disfunções... Disfunções, não. Desculpa. Diversidade funcional. Não sei se já chegou ao Brasil, mas na Espanha, sim. E comecei a me aprofundar nisso até que me dei conta que, na verdade, o corpo feminino é um corpo divergente por padrão, por definição. Por exemplo, nós temos algo fora do padrão que é esperado, do padrão de beleza. Uma barriga em nós, ela nunca é um calo sexual ou algo desejável. A barriga é uma coisa que tem que ser extirpada. Um nariz que esteja um pouco fora do lugar, embora ele respire, ele deve ser quebrado. A mulher, o corpo feminino, ele é divergente por natureza. E assim nós temos a questão da universalização da necessidade de cirurgia plástica. Um exército de mulheres que precisam se adequar àquele determinado padrão ou elas são postas de lado. uma mulher acima do peso, enfim, ela não tem o direito à mesma sexualidade que uma mulher padrão teria. Mas que padrão é esse se a maioria de nós é fora desse padrão? É uma maneira de nos domar, de nos domar nos nossos comportamentos. Passando para a sexualidade feminina, em especial a sexualidade da mulher que faz sexo, é também uma sexualidade desviante por padrão. A mulher que transgride, não aceitando para si o papel de prenda doméstica que lhe é imposto quando nasceu. Sai às ruas, modo de dizer, mas há internet, enfim, ela busca o seu prazer. Então, essa busca é incentivada nos homens, mas é vista nas mulheres como uma vatologia. As mulheres são ninfomaníacas, são terminologias que não são usadas para homens. Os homens têm esse direito por nascença, nós não temos. E essa patologização, eu diria que é uma coisa que eu conheci bem cedo, bem antes de me tornar prostituta. Com 15 anos, eu tive uma série de problemas em casa e brigas, e eu fui internada em um sanatório, porque um dos maiores problemas nisso é que eu tinha uma vida sexual ativa. A minha mãe descobriu, meu pai descobriu que eu tinha um namorado que me ligava para um outro número. Eu namorava escondida e eu também tinha sexo com outros meninos. Isso foi visto como uma loucura. E eu fui internada, eu fiquei 47 dias em um sanatório, muito chique, muito legal, mas não era uma prisão. Não era uma novidade para mim, porque minha mãe, uns três meses antes, tinha sido internada, pelo mesmo motivo. Ela se separou e meu pai, para trazê-la de volta à razão, ele internou ela. E chegando nesse sanatório era uma coisa incrivelmente comum. Muitas mulheres de classe média alta, elas estavam lá internadas porque decidiram se separar. Claro, tem as questões financeiras, enfim, mas é muito uma questão de trazer a mulher de volta à realidade. Mas que realidade, se ela já não pertence mais àquilo e ela quer explorar o seu corpo? Enquanto prostituta, a gente tem essa patologização mais ligada, além da loucura, porque certamente não faltam pessoas que me consideram uma maluca por me expor dessa maneira, mas apesar de a gente ter um papel importantíssimo no começo da epidemia de AIDS como educadoras, as mulheres doentes são as prostitutas. Você fala em prostituta e pensa em como elas expõem a doenças rotineiramente, porque, obviamente, se ela fizer sexo três, quatro, cinco vezes por dia, ela vai ter uma doença. Mas essa questão não é colocada em relação ao homem, que ele pode ter essa multiplicidade de parceiras, e isso não parece que ele põe em risco. Ou quando ele põe, até no começo do século passado, era uma coisa de orgulho. O cara ter pego uma gonorréia era uma coisa, pelo que eu tenho lido, de orgulho. Então, acho que a gente, de alguma maneira, precisa construir maneiras de burlar isso, de conseguir não ocupar esse espaço que nós não cabemos, de fato, mais nele. No entanto, o que eu tenho visto é um retrocesso. As meninas mais novas me preocupam muito, elas me censuram muito. Eu leio muito coisas como eu não admito a prostituição porque eu só admito sexo com amor. Sim, mas eu não. Então, como vamos romper com isso? É uma questão. Eu prefiro trazer questões porque vocês estudam e eu não. Então, vocês me trazem as respostas e eu pergunto. A nossa colega, Georgina Olejano, coordenadora da Associação de Meretrizes da Argentina, lançou uma provocação ontem. Quer dizer, se eu não posso cobrar por sexo, essa não é a minha revolução. E eu acho que vamos trabalhar nisso bastante. E agora eu vou fazer isso. E agora eu vou fazer isso.